Música Música Viva meu Deus Olha lá, viva meu bem Viva meu Deus Olha viva minha capoeira Viva minha capoeira Olha lá, galo, cantou Viva meu Deus Viva meu Deus Viva meu Deus Eu estou sonhando Eu falando mal de mim Eu estou dormindo, eu estou sonhando, estão falando mal de mim Estão jogando mal teu filho Estão jogando mal teu filho Estão jogando mal teu filho Boa noite. 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 O que é que você acha do meu namorado? Um bonito? Muito bonito. É um príncipe mesmo. Obrigado. Jack, eu quero levá-lo para Paris comigo. Sabe, ele luta da poeira. Você não arranjaria alguma coisa de modelo, show? O que é que eu não faço por você, minha petite? Você sabe que eu te adoro. Obrigado, meu namorado. Você está vendo, caçador? Eu vou te levar para o mundo. Eu vou te acompanhar porque ia melhor! Quando eu dou frutos, que eu tento ir sobre o mundo. Eu também não consigo olhar. Ensinho na lostura. Eu vou te ouvir doみ marketing! Não sei por que você ainda tem medo. Já em cima da hora da viagem, você não dá risco. Quer viver pra sempre aqui nessa província, no fim do mundo, as voltas com capoeira e candomblé? Eu tô te dando tudo de mão beijada. Viagem, casa, trabalho, amor. Eu não entendo o que é que você quer mais. Não sou, Júlio. Eu não vou me tratar por coisas. Eu pensei que você gostasse de mim. Gosto, gosto muito. Esse aqui é o problema. Eu não quero te perder. Mas eu sou um bicho do mato. Coisa do meu santo que vive escondido na floresta. Ouvindo você falar, parece que eu tô na África. Cara, eu quero te mostrar o mundo. O mundo, às vezes, está no encontro de duas pessoas. Não precisa de mais nada. Pode ser pra você. Eu não quero teu amor e uma sabana matriz. Eu acho que você é um luxo. Um luxo a mais, amor. Eu quero teu amor e tudo que eu tenho direito. A gente tá mal. Ter um luxo a mais é muito pouco pra mim. Eu quero ser muito mais do que isso na vida de uma pessoa. Luiz, meu querido. Você me empresta a vir um pouco? Eu quero dançar com ela. Sim, Monsher. Eu sou inazido de você. Você não vai precisar a floresta, né? Eu sou inazido de você. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?